Neste momento vou entrevistar aqui um dos maiores jogadores, Alberto, é show papai, o que você tem de dizer hoje do jogo Alberto? Nós estamos aqui, vamos ver se nós fazemos um bom jogo, se nenhum atleta se inscreve, é para a gente sair tudo de vez. Eita, é show papai, só dá ele, o Albertão veterano mais velho do time, é sucesso pai. É o pai, é perder o ganho, tem que fazer tudo. Eu sei que o derrame é 30% ainda do passe dele, não compara ainda, não está fechado tudo não. O Vitória disse que ele não sai mais de lá não. Ah Alberto, vai bancar o homem né Alberto? Ah, agora eu sei que tem dinheiro, agora falaram bonito né? O Alberto agora vai bancar o homem, vai ficar mesmo Alberto? Agora aqui ó, agora aqui ó, deixa o lado, fica melhor. Goleiro, faz também o goleiro aí na estrela. Um grande goleiro, a estrela desse grande goleiro branco, o rei da chinela de Itapipoca. Cadê a mão, cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Obrigado.